Quando te vi, logo percebi, surgia, enfim, alguém muito especial No peito um sinal, uma história sem fim, um anjo imortal reluzia em mim Laços são eternos, caminho tão real, poder de encontrar um desejo natural Nos olhos da criança percebi uma energia, um tempo de esperança, uma fonte de alegria Ser feliz é sentir a sua vibração Um luar perdido na imensidão, deste louco coração Beatriz, é uma estrela que veio brilhar Que desceu do céu, caiu no mar, dentro do meu coração Um luar perdido na imensidão